Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. Já chegou a São Paulo o cirurgião que acompanha Jair Bolsonaro e que vai avaliar o quadro de obstrução intestinal do presidente do Brasil. O médico vai decidir a necessidade de uma sétima cirurgia ao aparelho digestivo como consequência da facada de que foi alvo em 2018. Jair Bolsonaro está internado desde a madrugada desta segunda-feira e já apresenta melhoras clínicas. Mais de 120 cidades estão em situação de emergência em Minas Gerais, no Brasil, devido às chuvas fortes dos últimos dias. As autoridades alertam para o elevado risco de desabamentos e deslizamentos de terras em Belo Horizonte, principalmente nas áreas de encosta. Os temporais no estado de Minas Gerais já tiraram a vida a seis pessoas e deixaram mais de 3 mil desalojadas. O nevão que está a afetar vários estados norte-americanos já causou pelo menos 5 mortos e mais de 850 mil cortes de energia elétrica. As condições meteorológicas severas causaram centenas de acidentes rodoviários e obrigaram ao cancelamento de grande parte do tráfego aéreo dos Estados Unidos. O tempo vai começar a melhorar esta terça-feira, mas até que a neve não descongele, os serviços públicos vão continuar condicionados. O tempo vai começar a melhorar esta terça-feira.